Se aproximando cada vez mais a festa momisca, em que as pessoas se aglomeram em diversos lugares, é preciso com isso que a Polícia Militar fica atenta. Em relação à segurança do folião, nós vamos conversar agora com o Tenente-Coronel Carlos Franck. Tenente, quais são as medidas preventivas que serão adotadas por parte do comando antes da festa carnavalesca? Muito bem, a gente já desencadeou a operação carnaval, essa operação já está em andamento, nós estamos fazendo por cidade, reunindo um grupo maior de policiais, trazendo o policial da folga, colocando no reforço, fazendo as abordagens especialmente em veículos, motocicletas, automóveis, incursões nos bairros, com o objetivo de dar uma tranquilidade maior durante esse período, o período que se aproxima, os ânimos estão mais exaltados com relação ao consumo de drogas lícitas e ilícitas. Então a Polícia Militar está aí atuando justamente para já imprimir esse ritmo de segurança, mesmo antes do carnaval propriamente dito, que deve iniciar no sábado. É sabido que nesse período de véspera de carnaval, até mesmo no carnaval, se aumenta o tráfico de drogas, o consumo e também de furtos, roubos, assaltos. Então, essas ações, elas tendem a coibir essa expansão dos traficantes e dos criminosos. Diante disso, essas ações, elas vão ser mais intensificadas e vão ser só no final de semana? A qualquer momento, a polícia pode chegar em uma determinada cidade e fazer uma operação? Bom, a operação, como eu já falei, ela está em andamento já. A gente está fazendo por cidade e faz de forma surpresa. Como nós não temos como fazer efetivo para fazer ao mesmo tempo em todas as cidades, a gente vai fazendo por cidade, por local. Nós temos um grupo ostensivo, trabalhando de um turno a mente. Esse grupo, evidentemente, faz o trabalho preventivo, para que não aconteça o crime. E, ao mesmo tempo, nós temos um grupo de policiais velados, levantando informações, certo? Para fazer a repressão, quando se localiza os focos de criminalidade, de tráfico de drogas, enfim, possibilidade de assalto. E aí a gente já tem essas informações e parte para fazer a operação de repressão. Então, nós temos uma operação em duas vertentes, preventiva e repressiva. E o objetivo é justamente esse, é diminuir essa exaltação do consumo de drogas, tanto drogas listas quanto ilícitas e, por consequência disso, os outros crimes que advêm dessa questão das drogas. Para finalizarmos, o senhor mencionou a questão de que a operação já teve início. Os resultados, até o presente momento, estão acontentos? Estão atendendo a necessidade da companhia e, principalmente, levando uma paz maior para a população? Com certeza. Os resultados são positivos, no sentido de que o principal é a prevenção. O principal é a prevenção. Mas nós temos obtido alguns resultados repressivos também, ou seja, de identificar o criminoso, prender, fazer a apreensão da droga, fazer a apreensão do veículo, do armamento. Isso acontece praticamente todos os dias. Nós temos a apreensão de drogas e armamentos e veículos utilizados, veículos produtos de outros crimes, como roubo, furto, adulteração do veículo automotor. Então, praticamente, todos os dias a gente vem obtendo êxito nessas operações, nessas ações policiais que fazem parte dessa operação. E o resultado é positivo para a sociedade.